o pessoal meu é um urso que ele é do lado é é é um urso bebê já era tá aí para isso né que nível vocês estão do do passagem eu tô quase chegando 30 eu joguei o dia inteiro cara esse negócio tô viciado cara eu joguei de manhã fiz a tiara rapidinho a mas também pai velho está com a solteira né o jogo destrói famílias só tem um monte de bando de iniciantes aqui eu tava muito focado naquele passe tá velho tem só um bando que o cara não leva 78 só na sessão eu tava muito focado naquele passe tô ligado tô ligado ia dormir duas horas da manhã o cara tava ali acordava sete e meio catalogar de novo se ela caralho aí não é eu ajudei para cara aí também também geral que ajudou ela era tudo ajudou teve um momento que eu falei assim amor acho que nem vou conseguir não depois também não achar que você ia conseguir não é depois que tava chegou no finalzinho tá ligado hora 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 que eu vi que o negócio custava 35 você já tinha passado e ainda achava que não eu falei por aí eu perdi a fé na humanidade cara mas daí para você tá bugado né que você começou a jogar depois não tinha oferta deve ser algo assim é o famoso do lado eu tô passando da carroça e eu caralho tava já ficando já até aí tipo assim aí depois eu vi lá porra tava 30 e poucos faltava ainda um 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 dia tá meu tava com um computador novo dá para jogar o modo o modo o modo sério né de boa fiz todas as missões do desses pessoal desconhecido e fiquei jogando modo sério não cara é tipo assim a gente vê a as barras de ouro como bagulho foda para caramba mas nem é não é suave se você jogar o bagulho você ganha não é assim que funciona aquele dia eu tava cheguei em cima da hora peguei o naturalista hoje se arrependimento matasse eu zerei o naturalista faz pouco tempo comprei ele tem no meio de um ano passado demorei quase meio ano passar aquela desgraça qual que é a loja do negócio ficar coletando amostra de animais e fechar tipo o conjunto é isso tem gente que gosta que dá umas roupinha de animalzinho mas não gostei dessas roupinhas animais é que nem colecionável só que de animal então eu peguei aquele amuleto um amuleto hoje é como que eu faço para usar ele ficar ativado automaticamente é eu aqueles colecionáveis do amuleto aleatório isso mora cai sei lá mano é difícil para caralho pegar aqui eles andando o carro ainda bem que não pega cara acho que a treta vai ser lá em provável tá muito quieto esse morro aqui muito parado é outra coisa também que é a caída sensacional a pena velho né caiu do discord também a internet vacilando É, o Felipe, o Chega Oi, filho Sabe quem apareceu hoje? Ah O Felipe, o Santa, como é que é? Ah, eu sei quem que é, eu fraco quem que é Santa, 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 Santa alguma coisa tipo inocente, indecente, algo do tipo Eu tenho que baixar minha honra pra terminar essa história, eu tô com preguiça. Aí que eu fui lembrar dele, lá atendendo o jogo, quando eu entrei nos fatios ainda e ele jogando aqui. Caramba. Arcoíris. Tem outra vantagem também, Diego, é que cabe 40 tônico no arcoíris. Tem uma barra de ouro ali no final do arcoíris. Você pode carregar 40 tônico na tua bag. E tem acampamento na naturalista. Então, eu só peguei naturalista por causa do acampamento. Que daí eu consigo dar TP, né? Eu peguei por causa dos tônico, só por causa dos tônico e acampamento. Tônico? Eu vou ficar fazendo série conflito aí. Eu vou, tem uma que tá em destaque que é da hora. É, destaque, meu. Se quiser, depois aí entra aqui na minha sessão. É longe, cara. Benedict Point é foda lá na... Cheguei. Tô aqui em armadilho aí. Acabei chegando. Tô sendo preocupado. Agora, a minha meta é chegar no nível 100. Logo, desbloquear essas portas aí. Que treta? Treta? Treta. Treta. É... Play ou NPT? Vê, PV. Olha os caras passando aqui do lado. Os NPC. Já nem deixa chegar lá. Cara, aquele dia da treta lá contra os 14 malucos lá foi muito básico. Nós entregou a carroça, os caras chegando lá. Catei duas dinamites. Já joguei na carroça do cara. Esbagaçou tudo. E o Fernando negociando com a Bigail, né? Acho que é o nome da mulher lá. É a Bigail. Ah, é uma mulher de outra... De outro bando aí, sabe? Aí... Aí ele negociando com ela. Tipo assim, eles em sete, a gente em sete lá no por dos ladrões lá, sabe? Ah... E nós chegou lá, ele... Não, 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 não atira, não, não atira, não. Daí ela... Não, não, não atira. Eu conheço. Eu conheço. E aí... Começou deitar todo mundo. Parece a polícia negociando com o traficante, tá ligado? Abaixa a porra, abaixa a porra. E essa bigail, que eu conheço. Ah, ela era do Patifs, eu acho. Ela já chegou falando, eu conheço vampiro, eu conheço vampiro. Isso, ela falou, conheço vampiro, vampiro, vampiro. Aí o... Aí o Fernando, não, eu conheço ela, não atira, não atira, não atira. Aí chegou o Hack, cara. Eu falei, me matou aqui, ó. Aí começou a bagaceira. É, ele falou, me matou aqui, me matou aqui, ó. Aí, cara, ainda não tinha mais amigo. Acabou tudo. Quem era amigo? Ah, eu acho que é essa menina aí, ó. Até eles estavam se matando entre eles. O... O... Como era? Opa aí. Oi. Eu acho que é essa menina aí que o vampiro fica... Ó atrás, hein, NPC aí, ó. Quem tá aqui comigo. Oi? Eu acho que é essa menina aí que o vampiro fica indo cuidar toda hora. Ah, tem uma menina aqui com banda aqui. Desce essa menina aí, essa bigail. Vampira é um... Menino novo, né, velho? Gado. Gado, né, velho? Menina de gado. É, a menina é gado de olho cedo, né, velho? A porra da menina que joga videogame. Ah, a menina que joga videogame, mas tem um... Sovaca beludo e... Sabe quem cê é federal? Tá comendo ruim. É foda. Hã? Aquele cara que tá atrás é maluco da lei? É. Bandido mesmo. Não tá aparecendo no mapa? Polícia, né? Polícia. Seu polícia que eu separei recentemente. Mais um gado. Polícia. Aparei pra mulher que hoje é jogado o dia todo. Mas tem que fazer um trato, né? Tem. Lavar uma louça e tal. Oxe, por que vocês estão trazendo polícia pra cá, caralho? Eu sei lá, cara. Eu só tô dirigindo. Eu sei que eu tô procurando viva ou morto aqui, ó. Deixa lá, eu deixei pelo menos os dois a pé. Ih. Chegando. Já terminou aí? Saquei os caras. Ah, ganhei o mapa do tesouro. 65? 70? Não, porque eu saquei o cara. Ah. Que sorte. Isca de herbivores. Meu irmão, fiquei tanto ódio disso, velho. Qualquer coisa que a gente ia fazer, deixa eu saquear, deixa eu saquear. Chegava lá, isca de herbívoro. Mano, teve uma vez que a gente foi fazer uma entrega, mas deu muito NPC, mas muito NPC. Eu ficava pros caras de saquear, todo mundo deixava, né? Aí vinha isca de herbívoro, isca de herbívoro. Quer ver? Eu tenho um ponto aqui. Acho que eu tô cheio disso. Deve ter uns 30. 11 centavos só. Onde que eu vejo? Aqui eu tô com o máximo 20 de isca de herbívoro e de predador. Eu nem uso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou parar de usar pra esse negócio parar de vir. Ah, ganhei uma carta de negócio. Não sei o canal, isca de herbívoro. Só o ódio disso. Cara, eu fiquei umas 3 horas hoje pegando colecionar, acredita? Acredito. Toda a falta que a gente pode fazer. O meu passe tá 47, cara. Ah, nem me preocupe com isso aí não. Ele dá muito tempo. Até dia 23 se tem pra fazer o passe todo e ganhar as barras lá de volta? São 3 dias depois que você compra. Praticamente é 72 horas que eu entendi. Não. Diz que se você conseguir... Eu acho que até dia 31. Fazer o passe todo até dia 23 é falar comigo. Tu ganha as barras de volta, entendeu? Não, a barra de volta é só comprar até dia 31. Tem alguém que tem entrega aí? Não, não tem essa não de upar até... Não sei. Ele matou até o guaxininho. Bora fazer isso, sério? Vai, vai. Bora. Tem mais entrega? Entra aí, pô. Entra aí na minha sessão. Entra aí no meu bando. Valeu aí, piazão. Abre o bando. Tá aberto, tchau. Cês vão fazer o que, Guerno? Cara, eu achei que tinha mais entrega a fazer. Parece que tinha... Tem a minha, cara. Aí, ó. Ah, mas os... Já entraram série, né? Ah, se quiser foi... Eu vou não pra entrega, não. Foda-se. Eu vou com o Nero aqui. Eu vou pra porrada, vou pro PVP aí. Se for fazer a entrega, eu vou. Só. Ah, eu vou gastar uma grana da porra, velho. Fazer mais gente? Tranquilo. Só... Só me avisar quando for. O porra do meu celular. Véi, o melhor coisa do... Do... Naturalista é isso aqui, ó. Já peguei TP, já. Estava do seu lado e agora. Pois é, eu me matei pra chegar lá correndo. Que não... Retardado, manco. É Caçador de Recompensa, né? Pra pegar o... A barraca lá, né? É. Aé. Tá. Tá. Com... Espera o bando aí. Tá aberto, pô. Parece Crips fed. Infernal Nero. Ah, eu tenho muito... Ele mesmo. O homem. O macho. Vixe. Ô, viado. Macho. Até debaixo do macho. Deixa eu ajeitar minhas cartas aqui. Ai, ai. Que eu sou... PVP. Que eu nem eu passei. Tchau, tchau. Tchau, tchau... filho… Eu nunca Sanskrit.